Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é pra mostrar como eu preencho minhas sobrancelhas Espero muito que gostem, confira o passo a passo Então gente, essas são minhas sobrancelhas Naturalmente elas não estão preenchidas Vou mostrar pra vocês como que eu preencho elas O que que eu faço? Não é todo dia que eu faço isso, é mais quando eu faço alguma maquiagem Igual hoje Eu gosto de usar esse kit da NYX Que é o Eyebrow Cake Powder Minha cor é a Blonde Que é a cor que mais combina com o tom do meu cabelo O que que eu faço? Ele vem em dois tons Eu pego o tom mais claro Ele vem com essa serinha Então eu vou misturar Vou pegar com o pincel chanfrado Eu pego a sombra Passo aqui na mão E pego essa serinha O que eu vou fazer aqui é uma mistura Entre a sombra E a serinha que vem no kit Ela vai ficar meio que uma melequinha Vou mostrar pra vocês Ela fica assim, ó Você não pode deixar nem muito mole E nem muito duro Essa mistura Tem que ser uma forma Nem muito mole Nem muito duro Tem que ser homogênea O que eu estou usando hoje É Às vezes eu uso corretivo aqui embaixo Tanto que eu já fiz um vídeo pra vocês De como eu corrijo minha sobrancelha E naquela época eu usava o corretivo Agora eu estou usando o lápis Que é um lápis da Duda Molinos Que ele é na cor beige Ele é assim Ele vem com o lado de esfumar É, cor beige Lápis para olhos com esfumador Aí o que eu faço? Eu venho aqui embaixo Da sobrancelha E vou fazer um risco Esse risco É pra gente delimitar Aonde a gente vai passar a sombra E onde não vai E se você tiver algum pelinho Crescido também aqui embaixo Esse lápis ele vai ajudar a esconder Agora eu vou pegar aquela misturinha Que eu fiz aqui na mão E vou começar a passar na sobrancelha Então eu começo sempre aqui Pra trás Então eu venho aqui do comecinho Passo um risco Esse risco eu vou levar até o final Aí eu vou terminando de preencher a sobrancelha Com o restinho que tem no pincel O que eu tô passando aqui É o que tem O que eu peguei no pincel Eu não peguei mais produto Então eu preenchi Essa sobrancelha é menos levantada que essa Então eu vou aumentar um pouquinho Ela aqui em cima E ela é um pouco menor também Então aumento ela um pouquinho Não fica cheguei Fica super natural E você usa de acordo com a cor do seu cabelo Se o cabelo for preto Você usa uma cor mais escura Se o cabelo for claro Aí você usa desse tom Igual o meu Agora eu vou fazer do outro lado também Então eu venho Faço um risco Chegou aqui Eu vou descer Essa sobrancelha Ela é bem maior que a outra Ela tem mais Cheirinho que a outra Então eu não vou precisar aumentar ela Aí eu vou pegando mais produto E vou terminando de preencher Venho aqui na frente Só com o que tá sujindo o pincel E vou pintando Vai preenchendo Aqui em cima na frente Não precisa ficar muito marcado, tá? Aí eu vou misturando Feito isso ela vai ficar assim Aí eu gosto de vir com a escovinha Pra pentear Se você achar que ficou forte Você pode vir com a escovinha Pra poder esfumar Eu gosto de esfumar Nessa parte daqui da frente Que ela sempre Eu gosto de deixar ela mais clara Não tão marcada Quanto o restante da sobrancelha Então você vem penteando E essa serinha Ela ajuda a deixar Os pelinhos no lugar Às vezes você tem pelinho Que cresce pra baixo Que cresce pra cima Ela vai ajudar a deixar no lugar Tem um produto novo Que eu tô usando agora Que eu recebi Que foi da Da loja Born Pretty Que é esse Color My Brows Que é um Tipo uma máscara Só que pra sobrancelha mesmo Ele é da marca Tutu Acho que é isso Tutu Makeup Minha cor é a cor 2 Ele é assim Ó É igual uma máscara de cines mesmo Vou até entortar um pouquinho Aqui o cabinho Pra ficar mais fácil Da gente passar Aí eu tiro o excesso Aqui na tampinha E venho Tem que ter cuidado Pra não sujar Ó Quando suja Aí eu tenho que esperar secar Pra poder tirar Tá vendo Enquanto isso A gente vai espalhando Essa ação daqui embaixo Eu gosto de usar um pincel Pra corretivo Ou mesmo os dedos Aí é só você espalhar É interessante fazer isso Antes da maquiagem E não depois Igual eu fiz hoje Aí você espalha certinho Ela vai ficar assim E em cima você pode deixar normal Às vezes eu deixo e não passo nada Só que quando eu quero Que ela fica bem certinha Eu venho com o corretivo Eu uso esse da Capricho Cor bege clara Você pode usar até a base Da cor da sua pele A mesma base que você fez a pele Pra poder fazer isso Então o que eu faço Eu pego o corretivo Aí pego um pincel E contorno aqui em cima Mas é bem Coisa bem sutil Porque senão Se você passar muito Vai acabar ficando marcado Então passou Eu venho esfumando Trazendo esse corretivo pra cima Pra não ficar marcado Aqui ó Bastante cuidado aqui na pontinha Vou esperar secar aqui Pra poder arrumar Aí se você ver que ó Aqui Pegou muito rímel Daquele lá que eu tava passando Aí eu venho com a escovinha A escovinha ajuda a consertar Se algo ficar muito marcado Espalhou bem É isso Espero muito que tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Tchau